Antes de começar a falar aqui do que mudou a minha percepção de forma geral no trabalho, eu acho que depois do curso, eu achei interessante falar um pouquinho de mim. Hoje, eu tenho 30 anos, eu atuava até 4 ou 5 meses atrás em uma consultoria, trabalhava na área de estratégia deles, e isso já tinha muita atenção minha, né? Mas aí, acho que é interessante dar que eu tenha escolhido essa questão do pré-julgamento, porque quando eu pensei originalmente nesse projeto, eu falei, pô, tem aí um valor agregado, tem um crédito alto, então, a primeira coisa que eu falei foi, mas quem comprou isso é só classe A. E o que a gente foi descobrindo aí ao longo do tempo, né? Especialmente agora, depois do curso, a gente tem aí um mês agora já, né? E a gente falou que quase 40 apresentações que eu fiz nesse período, teve só uma família de fato, que assim, tem um poder adjetivo maior, mas teve de fato pessoas que compraram, pediram tempo, pegavam financiamento no banco, vou ver aqui as condições de pagamento, as pessoas de fato que têm interesse, têm essa prioridade, elas arranjam de uma forma, né? Acho que quando você põe a saúde em primeiro lugar, né, isso acaba sendo mais importante que qualquer outra coisa. O dinheiro a gente dá um jeito de conseguir, né? E a saúde, né? Tem aquela frase famosa de quem não, hoje, cuida da própria saúde, um dia vai ter que mediar tempo pra cuidar da doença. Então, é muito nessa lógica. Agora, falando um pouquinho do que que mudou pra mim depois do curso. Foram duas coisas, principalmente, né? Teve uma questão de foco, é justamente por isso que eu consegui fazer bastante apresentações nesse período. Mas, especialmente pra mim, o que mais pegou foi até um papo de fora de tempo com o Dejiru, com o Lucas, que foi o mindset, né? Antes eu pensava muito nessa questão, nossa, procurar pessoas pra comprar pessoas com dinheiro, pessoas, né, A, B e C. E tinha um pré-ajudamento de achar que só pessoas X e A, B ou C comprariam, mas depois desse papo, quando você pensa, meu, quem sou eu, na verdade, pra falar pro empresário, pro potencial empresário, o que ele tem que pensar ou como ele tem que agir com o nosso produto, né? A pessoa, ele é um empreendedor. Tinha um cara lá que tá dez, quinze, vinte, trinta anos trabalhando como empreendedor empresário. Ele dá uma aula disso na gente, né? Provavelmente, não só em mim, como o barulho das pessoas, no país como um todo. Então, o que a gente falou aqui, a ideia de trazer coincidência ao nosso produto, trazer coincidência aos projetos. Nosso projeto é muito bom, ele é muito sólido. A pessoa que vê, vê. E se a pessoa vê, de fato, e tem esse potencial de experiência, ela vai enxergar em um horizonte infinito de possibilidades. O que foi muito legal nessa questão, a partir desse fato que eu tive com os dois? Hoje, acho que até... De fato, parece um absurdo dia, né? Tô quase pagando aluguel pro Lucas, pessoal. Eu tô todo dia com pra casa dele, todo dia com a leite no saco dele, a noiva dele é um anjo pra me aturar por tanto tempo, assim. Cachorrinho do Lucas sentando no meu colo, nem sentar mais o dele. Ele tá nesse nível, assim, de intimidade já. Por que isso? Todo dia. Demonstração, procurar pessoas, corrigir erros, né? Porque a importância do online acaba sendo muito isso, é uma pessoa mais experiente. Então, hoje eu falo que eu consigo fazer uma apresentação com excelência. Por tanto tempo eu não conseguia. Mas o que acelerou muito pro processo foi o quê? Ah, esse ponto dá pra melhorar. Marcel, olha isso aqui. Pô, isso aqui é legal. Às vezes, um toque o outro. Você percebeu que a pessoa reagiu dessa forma? Vamos olhar isso com mais atenção. Pequenas correções. Cada apresentação, um aprendizado novo. Uma correção, uma evoluçãozinha pequena. Depois de dez, vinte, trinta, quarenta, naturalmente, a gente fala batido mais pra excelência. Então, hoje, eu acho que consigo falar que eu tô apresentando legal, se não com excelência, muito perto de estar na excelência, né? Verdade. Uma coisa que eu ouvi bastante também depois do curso. Muitas pessoas falando, então, a pandemia bateu, teve fase roxa, tá difícil, ninguém quer agendar, ninguém quer ver o que a gente quer falar. Pessoal, a gente tem aqui, como eu falei, um projeto extremamente sólido. A gente consegue apresentar online também, a gente consegue driblar contra formas diferentes de se apresentar. Online, sim, dá resultado. Eu vi muitas pessoas falando que a pandemia é um problema. Eu gosto muito de pensar que é só um obstáculo e é uma oportunidade. Por quê? A gente tem um produto que é a solução, de dar imunidade pras pessoas e também de entregar, por exemplo, até a questão da água 2,5, que pode ser aí um substituído de álcool em gel, a nossa água que dá aquecimento da imunidade, higienização de alimentos. E temos lá um produto, um produto, desculpa, dos negócios. Quantas pessoas hoje perderam o trabalho, estão procurando oportunidades. A gente tem um projeto extremamente sólido, né? Falando de novo sobre isso. Uma mega oportunidade é para empresários ou pessoas com visão entrarem também e crescerem em nossa família também. Outra coisa. A gente fala muito de cenário dos três. 6A, cenário dos três. São projetos, são visões aí de dois anos pra cá, três anos pra cá. É distante. Então, o que eu mudei muito pra mim? Eu quero ser um cenário dos três. Mas isso é uma coisa que vai acontecer quando? Daqui a dois anos, três anos. Então, vamos achar primeiro o quê? São 6A. O que dá pra fazer esse ano? Ah, tá longe ainda? Então, nesse semestre, virar um 4A. Tá longe? Vou focar, então, fazer minha primeira venda. Minha segunda venda. Eu não sei fazer a apresentação direito, então. Então, vou focar minha excelência. Como eu faço isso? Vou procurar pessoas, ligações. 10 ligações pra conseguir marcar 5 ou 6 apresentações. Vou apresentar 5 ou 6 vezes, pra depois chegar na excelência. E por aí vai. O que eu fiz muito, esse pensamento que eu quero compartilhar. Criar metas menores. Se eu falar pra mim, eu quero assistir A23, 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 é muito distante. Mas eu quero fazer 5 apresentações na semana. Preciso ligar pra 10 pessoas. Fazer uma venda, naturalmente vai aparecer. As vendas vão vir ao longo do tempo. Marcelo, na meta de 11 máquinas desse curso de excelência pra cá, como que você está nessa venda? Bom. Nesse primeiro mês. Dessas quase 40 pessoas que eu fiz, 4 pessoas já fecharam. Eu tenho 6 pessoas que pediram tempo, aí entre 1 mês até 2, 3 meses pra fechar. E mais 10 pessoas que estão interessadas no negócio. Inclusive ontem, depois do curso de ontem que eu fiz aqui o depoimento, eu fui treinar meus 2 primeiros distribuidores também. Então... E a ideia é essa, né? Eu acho assim, esse é um ponto interessante que eu falei, de dar o tempo pras pessoas. A gente tem uma ideia de que assim, se a pessoa não comprou na hora, não fechei. Então, pelo contrário. Nosso projeto agora, nossa ideia agora, é plantar sementes, conscientizar as pessoas. As pessoas que vão ver esse valor, eventualmente vão adquirir. Sim, é um investimento. A gente não pode esperar que qualquer pessoa tenha o dinheiro assim na hora pra dar. Mas, nosso trabalho é com excelência, plantar sementinha, e as pessoas vão enxergar que isso é uma necessidade, é uma coisa que vai fazer bem pra elas. Seja só um produto pra família delas, seja pro negócio, pra possibilidade financeira. Uma outra meta que eu coloquei pra mim que é interessante. No próximo curso, eu quero ter pelo menos 5 distribuidores meus daqui. A minha ideia é de fazer sobre os distribuidores que eu falei, e quem sabe até estar falando pra eles aqui, passando o conteúdo para os distribuidores novos. Acho que é uma meta interessante, meta ousada. Eu comecei pensando em um, mas hoje eu estou com dois. Vamos dobrar a meta, aumentar a meta muito mais. Então, acho que a questão é pôr metas que são etapas de metas, e se desafiando pra ir cumprindo elas e superando elas sempre. Isso me ajuda muito. A ideia é sempre estar nesse progresso aí nesse momento, que a gente sempre está observando cada apresentação nova como uma verdade de aprendizagem. Não só a oportunidade de vender, mas sem dia eu me aprimorar e te agradecer mais rápido. Tá bom? Tchau, tchau.